Eu tenho saudade do tempo que já passou Nem parece verdade que o vento o levou Tão longe estás agora, acabou Não posso olhar teu rosto nem ouvir a tua voz Que tanto me ensinou a enfrentar o mundo atroz Parece que foi ontem vida veloz Ó Deus, vou viver, jamais vou esquecer De tuas palavras mudando o meu ser Grande pai, foi você Parece que podíamos o mundo conquistar Tão grande era a alegria de juntos estar A vida parecia mais amar Ó Deus, vou viver, jamais vou esquecer De tuas palavras mudando o meu ser E um dia eu sei Que livre serei Pra te reencontrar Num outro lugar Onde não haverá O Adão 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 Obrigado.